Oi meninas, tudo bem? Hoje então eu venho fazer um vídeo para vocês mostrando as minhas comprinhas que eu fiz, na verdade ontem, mas vários tipos de coisa, principalmente pulseiras, bolsas e tal, e o meu óculos também, que vocês viram, que eu escolhi ontem e já peguei. Então vamos começar. Fazia tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo, porque eu gosto de fazer geralmente quando eu faço uma compra maior, assim. Então eu vou mostrar a primeira parte, que é hoje, que é os acessórios, e depois eu faço o vídeo com as roupas que eu comprei também. Então vamos começar. Vamos começar então pelos acessórios. Eu comprei esse relógio aqui, azul lindo, se dá para vocês verem direitinho. Ele é meio emborrachado, assim, na pulseira, e ele é dourado, tem uns estrazinhos, assim. Eu comprei numa loja aqui de vegetarias, esse relógio lindo. Aproveitei também para comprar pulseiras. Comprei esse mix de pulseiras bege, né? Acho que é um bege, um nude. Muito lindo. Para usar tanto poucas, assim, ou todas juntas. Aí vem três pulseiras, quatro pulseiras, uma assim, só com uma pedrinha, outra com, tipo, um diamantezinho, uma dupla com umas miçangas, assim, maiores, e uma cheia de estraz com, tipo, um cadeadinho, assim. Muito lindo. Usar as quatro juntas. Comprei também do mesmo modelo, essa da cor preta também, que é do mesmo estilo. Só que a preta são três, porque uma é toda de pedras. Uma... isso aqui é meio que couro, sei lá, um couro sintético, alguma couro, assim. E essa aqui, linda, que ela é com uns estrazinhos, só que ela é vestida com uma lozinha, assim. Eu adoro bolsas, carteiras, adoro esse tipo de coisa. E eu comprei algumas, umas três, quatro, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu comprei essa carteira, a laranja. Na verdade, eu queria a amarela, porque eu tinha visto já a amarela e não comprei no dia. Ai, me arrependo tanto. Um amarelo lindo, lindo, e eu amo amarelo, vocês sabem. E no fim eu não comprei. E daí só tinha essa cor, ou um azul. Daí eu resolvi pegar essa cor, a laranja, assim. Ela abre. Isso aqui, depois tem os compartimentos, tem até uma... Uma alcinha, assim, para pôr de lado, se quiser. Aquela é uma carteira um pouquinho maior. Deixa eu achar as guanquinhas que põe isso daqui. É aqui dentro, ó. Aí coloca a alça aqui. Deixa eu pôr para vocês verem. Deixa eu pôr o da outra agora. Daí dá para usar como bolsinha, assim, uma festa, alguma coisa. Não sei se ela fosse preta, né? Ó. Aí ela fica assim. Uma é um humor para usar em... Eu vou usar dentro da bolsa mesmo, mas tem essa opção. Tem outras cores lá na loja também. Mas eu gostei mais dela. Depois eu comprei uma carteirona, assim, para usar em festas. Que ela é bem linda. Ela vem também com uma daquelas alças para pôr só no pulso. Adorei o espaço interno dela. Ela tem até lugar para pôr cartão. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Tem um fecho, tudo. Ela é triboa de tamanho. E daí a gente usa assim, né? Você sabe, nas festas. Vou usar bastante agora, final do ano. Que vai ter bastante festa. Ela vem com uma alça também. Eu vou mostrar da minha irmã. Que a minha irmã comprou. Nessa cor linda aqui. Essa aqui é da minha irmã. Mesmo modelo. E a dela já está com a alça. Só que eu não vou usar com a alça, né? Mas só para vocês verem como fica. E a alça tem um detalhe que é uma fivela, assim, na alça. E bonita também. Mas a minha é a pretinha básica. Ela tem uns detalhes, uns spikes. Uns cortes de flores, assim, muito lindo. Adorei também essa aqui. Depois eu comprei uma bolsa. Estilo carteiro, né? Azul. Ela é muito linda. Eu amo esse tom de azul. Acho que agora no verão. Eu acho que é um azul royal, né? Um azul claro, assim. Muito lindo. Com uma alça. Dá tanto para usar assim. Transversal como só de lado. Como eu gosto de usar só aqui do ladinho. E ela é linda. Ela abre aqui, ó. Aí tem fecho. O espaço interno dela também é bem bom. E tem um fecho atrás também para pôr o celular ou alguma outra coisa que a gente queira. Eu amei essa bolsa aqui também. Claro que tinha outras cores. Mas eu gostei mais dessa cor azul. Comprei, meninas. Tipo, uma necessairezinha, assim. Essa aqui foi bem baratinha. Para ela vai de pendurada no banheiro, no quarto também, ó. Tem um ganchinho para ser de pendurada aqui, ó. E dela é cheio de fechos. E um ganchinho para de pendurada ou para usar normal, assim. A minha irmã tinha comprado antes. Tem até uma alcinha aqui. A da minha irmã é essa aqui. Olha só como ela é linda, ó. Ela já está cheinha, ó. Ela é aberta. Com uns produtos que com amor. Super espaçosa. Mas, claro, não dá para levar na bolsa. Dependendo da bolsa que tu estiver usando. Não tem como levar porque ela é um pouco grande. A minha está seca. Eu não botei nada ainda. Mas eu gostei dessa cor. Eu gosto de ter rosa. Tem sapatinhos, assim. Eu queria da cor da minha irmã, né. Ou de zebra. Mas não tinha. E eu não queria comprar igual a dela também. Da mesma cor. Então é isso, meninas. As minhas comprinhas foram essas. Provavelmente agora, no final do ano, eu vou comprar mais. Porque eu adoro verão. Eu adoro primavera. Então eu me sinto bem mais disposta para comprar as roupas. Apesar do verão ser muito complicado a gente entrar nas lojas. E estar tirando e botando, tirando e botando roupa. A gente acaba suando. E dá um calorão. E é muito ruim. Mas eu prefiro o verão. Para comprar porque tem mais variedade. Mais cores. E tal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham gostado do meu óculos. Porque eu tenha ficado bem. Eu acho que eu fiquei. Porque é uma cor neutra. Um modelo mais atual. Apesar de ser um modelo antigo. O pessoal agora está usando bastante. E é uma cor neutra. Eu queria branco, na verdade. Mas não tinha. Ah, então eu peguei o preto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou gravar outro vídeo com as roupas que eu comprei. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.